Oi gente, a gente vai fazer aqui a dublagens de vídeos da internet, de três vídeos, não é isso? Do Cabeça de Xícara, do Balde e do Ben, de Nick Machines. Espero que vocês gostem, se divirtem, se divirtem. O Batman Neto está aqui escolhendo quais são os vídeos, aí passa a letra, então vamos lá. Três, dois, um, já! Cadê? Tem vários aí? Qual é esse aí? Ah, ela? O que é isso? 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 O que é isso?